Nos últimos quatro jogos, 11 gols sofridos, e uma característica comum à maioria deles, jogadas do adversário pelas laterais do Santa Cruz. Foi assim em nove situações, contra o Vasco, contra o Vila Nova, até quando o Santa ganhou do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Ah, e no jogo passado, contra o Ceará, os três gols foram feitos com bolas cruzadas da lateral para o meio da área. Mas, onde é que está o erro? Será que os zagueiros estão mal posicionados? Ou os volantes estão falhando na cobertura? Bom, talvez os laterais estejam marcando pouco, é isso? O professor dá muita liberdade pra gente e o pessoal lá atrás tem que marcar. É o que eu falei, uma concentraçãozinha a mais que falta. Renatinho é meia, vem jogando na lateral esquerda, mas acha que essa culpa é de toda a equipe. Futebol é um conjunto, um jogo de xadrez, onde as peças não podem errar. E se uma marcação na frente não dá certo, se uma cobertura não está certa, então acaba pagando o pato quem é do setor defensivo. Sejam de quem forem as falhas, o fato é que o técnico Sérgio Guedes tem três dias pra corrigir. Até o jogo contra o América de Natal fora de casa. O treinador pediu para que só o aquecimento dos jogadores fosse filmado, pra não entregar as mudanças que pretende fazer no time. Uma novidade no treino foi a presença de Tiago Costa, que depois de cinco meses de uma cirurgia no joelho, volta a trabalhar no gramado. Mas até ficar pronto pra jogar, resta mais um mês. Por enquanto, o lateral tem que se contentar em torcer para os colegas, ou no máximo, passar algumas dicas. Para alguns companheiros a qual eu tenho mais afinidade, eu chego sim pra falar, pra dar um toque. Até pra outros que eu não tenho, mas como ele está ali dentro, ele pode chegar até eles e falar. Mas nada de crítica, só ajuda mesmo.